Olá pra você que nos acompanha. O projeto O Artista Visita, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, leva ações culturais para as instituições assistenciais. Na última sexta-feira, aconteceu uma apresentação do Corpo de Dança do Amazonas no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. O CDA apresentou a performance Invisíveis, que contou, além do diretor, com os bailarinos Adriana Goés e Rodrigo Vieira, representando a invisibilidade social com personagens como Homem Invisível, Noiva Enlouquecida e O Xamã. Para o diretor do CDA, Mário Nascimento, o projeto é uma iniciativa solidária, tanto para o artista quanto para o profissional de saúde, principalmente no momento vivido com a pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Se tratando de um hospital, se você trazer arte, um pouco de alento para esses profissionais da saúde que estão empenhados num momento tão difícil. O diretor do hospital enfatiza que levar cultura e arte para dentro da unidade de saúde permite que as pessoas façam reflexões e alterem comportamentos. O SUS não é feito somente para quem vem ao hospital, o SUS também é feito para aqueles que estão aqui dentro, aqueles que estão trabalhando. Então a arte, trazer a arte e a cultura para dentro do hospital proporciona tudo isso, uma oportunidade de reflexão sobre o nosso fazer. Essas programações, elas vêm para que a gente possa, nos momentos, tirar um pouco a visão, tentar um pouco descansar e interagir com outras pessoas também. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.